Quando o carro ia parando, eu vi o tênis. Eu saltei do carro em movimento, saltei e saí correndo pra lá. Aí, à medida que você vai correndo, vai subindo a imagem, né? Até você ter a pessoa inteira. Ela tava lá em pé, ao pé dela, olhando assim, pensativamente pra ela. Tava o delegado cidade, eu só vi ele. E aí eu peguei a... Você tem uma vontade de se levantar. Sabe, você acha que a sua chegada é mágica, que você vai tirar ela dali. Daí a minha mão tocou esse contato tátil com a morte. É horrível. A mão recuou horrorizada, porque aí você sente o que aconteceu. Sabe, é quando você realiza o que aconteceu, o frio da pessoa. Quando eu fui pegar nela, eu senti uma mão aqui no meu ombro e eu vi que era um guarda. E eu ouvia a voz do delegado cidade dizendo, deixa, ela é mãe. E aí... Ai, gente. Você tem vontade de recolher, de botar no seu ventre de novo, sabe? No Ninho, outra vez. Porque aí você se dá conta... Você não tem um filho, você nasce com um filho. Porque depois que um filho nasce, você não consegue mais lembrar da tua vida sem a presença dele. Você não sabe em que canto ele estava da tua vida, mas ele estava. Qualquer que você lembra de você criança, você lembra de você adolescente, quando você nem pensava em ter filhos, mas ele estava ali. Você repassa a sua vida e a presença dele está sempre ali, no seu sentimento. E aí E aí E aí Eu sei que nesse momento que eu quis recolher ela pra dentro de mim de novo, foi tão duro esse momento e eu pedi pro delegado, ela tava com o olhinho aberto, e eu fiz assim, né? E é uma coisa dura você fechar os olhos de um filho. Não fechou totalmente, mas fechou um pouquinho. E aí eu não senti mais nada. Eu vi que assim, a dor grande demais, anestesia. Você não sente mais nada. Eu fui invadida por um vazio, era um cérebro sem rumo, tentando entender, tentando realizar que aquilo tinha acontecido mesmo, que era verdade. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.